Este projeto começou a ser desenvolvido no início do ano letivo 2018-2019, no âmbito do projeto TRUE, que está a ser desenvolvido na Universidade Católica, cujo objetivo é aumentar a produção e consumo de leguminosas na Europa. Uma vez que a oferta de snacks à base de leguminosa são maioritariamente snacks salgados, quisemos dar a resposta à procura de snacks doces. Escolhemos então a lentilha como nosso ingrediente principal, por ser muito nutritivo e com alto teor proteico, além de ser muito benéfico para o ambiente. Desenvolvemos então um preparado em pó para panquecas saudáveis e muito nutritivas, com proteína de origem exclusivamente vegetal, sem glúten e adequado para todo o tipo de dietas. O nosso produto são as plant cakes.